A poesia está em nosso coração Que maravilha meu Tuiuti, o poeta está no paraíso, vamos junto meu povo Canta Tuiuti, a passarela se abriu em flores Esfila as cores da paixão, a poesia está em nosso coração Canta Tuiuti, a passarela se abriu em flores Esfila as cores da paixão, a poesia está em nosso coração Poeta, poetinha madrugada, lindas canções na tua estrada Em poema a beleza esculpeu, Ipanema o mundo descobriu Olha que coisa mais linda, tantas lembranças traz O branco mais preto do Brasil, Vinícius de Moraes Vossa nova boemia, na cidade abençoada Vamos viver um grande amor, em versos que você deixou Mas olha, olha o arrastão na avenida, trazendo um canto aos orixás Mãe menininha, xabaiá, abençoa o meu pai, xabaiá Cai, cai das nuvens, ô fio, vem pros braços da amada Pelo ao luz dos olhos meus, no paraíso, é nossa esperança Na aquarela sou criança, o sonho não se perdeu Canta do Yogi, canta do Yogi A passarela se abriu em flores Esfila as cores da paixão, a poesia está em nosso coração Coração, coração Canta do Yogi, a passarela se abriu em flores Canta do Yogi, mexeu as cores da paixão, a poesia está em nosso coração O poeta, poeta, poeta em madrugada, lindas canções na tristrada Vamos juntos, vamos juntos Em poesia, uma beleza escurriu, Ipanema o mundo descobriu Olha que cruza mais linda, tantas lembranças, tantas saudades O prato mais preto do Brasil, Vinícius de Moura Nossa nome boemia, na cidade abençoada Vamos voltar às minhas manhãs Vamos viver um grande amor, em bênçãos que você deixou Nossa nome boemia, na cidade abençoada Vamos viver um grande amor, em bênçãos que você deixou Olha o arrastão na avenida, trazendo o canto aos orixás Mãe, menininha, xé Maria Abenço ao meu pai, oxalá Cai, cai das nuvens, ouveu Vem pros braços na alada O paraíso, no paraíso, renasce a esperança Na aquarela sofrida, o sonho não se perdeu Canta, tu e o ti, canta, tu e o ti A passarela se abriu em futebol O que, o que, o que, o que, o que, o que A poesia ensaiou, no coração, coração, coração Canta, tu e o ti A passarela se abriu em flores Desfila as cores da paixão A poesia ensaiou